E hoje, sem querer, a gente acabou se enfiando numa missa. Mas foi legal. Eles estavam fazendo a missa pro lado de fora da igreja e a gente bisbilhotando de longe. Aí nos viram e chamaram a gente pra participar da missa. A gente também não queria se mal educar com as pessoas, né? A gente entrou na igreja, mas foi bem bonito. A igreja é bem antiga. Assim, não é tão antiga. De mil é oitocentos e pouco. Mas é uma estrutura bem bonitinha. E olha aqui, uma construção bem bonita, bem antiga. E aqui, olha, ao fundo da igreja, olha que bonito esse restaurante aqui. Também uma construção mais antiga. Olha. Fala oi, Mika! Olha ali. É um lugar bem gostoso. Daqui a pouco vai começar o jogo e a gente tá indo pra lá. É um amistoso, mas um lugar bem bonito. Aqui faz parte de zoom dele também. Olha aqui a igreja, que bonita. Ela tá aqui assim. Bem legal. Nossa empreitada hoje. E o que eu achei muito interessante nisso tudo é que eles terminaram a missa e estão com umas quatro caixas de cerveja. do laço pra passar a tarde. É. Um pouco diferente, né? Olha a igreja. É. Esse daí é o porão. É o carinho ali dentro. Tu também tá filmando o neném. Olha aqui. Ali ó, que eles estavam sentados. E a gente tava bisbilhotando de longe. E agora eles começaram a fazer o rosto. Nós estamos esperando pra comer o rosto. Olha a mamãe. E ali embaixo. Mamãe, olha. Olha aqui assim. Olha a igrejinha, que bonitinha. E as garrafas e as caixas de cerveja estão altas. Aqui ó. Contando a história da igreja. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Na verdade, eu tava lendo aqui agora, galera. E essa igreja é do ano... Ela não tem uma data exata. Ela não tem uma data específica, mas ela é de 740. Que foi iniciada a construção dela. Ela foi restaurada. Ela passou por anos em 1800 e alguma coisa. E ela foi restaurada daí. Mas é uma construção bem antiga. Onde é o sino, mamãe? Nossa, quanta história que tem por aqui. O sino. Espera aí. Vamos chamar o papai. O rosto tá perto, Thiago. Legal, hein? Você vai pintar? Olha. O rosto. E a gente tá indo embora agora. O povo ficou lá. Comemorando. Mas... Agora a gente vai pro jogo. E ali é a igrejinha, ó. Ali ó. A igrejinha que a gente foi é bem ali. Ali é ela. Bem interiorzinho. Aqui a padeleia mais próxima é a 3km. E aqui tá acontecendo jogo. E o nosso time tá perdendo. Esse daqui foi mais um pouquinho do nosso domingo. E nós vamos continuar assistindo o jogo agora. Vamos lá.